Ladrão, cê tá roubando a casa errada Eu? Eu nunca erro, eu sou certeiro O vizinho aqui tem mais dinheiro Eu tenho uma sacola pra guardar outra sacola Minha sandália tá com prego bem aqui na sola Quando a gente sai acende a luz pra avisar bandido Que dentro dessa casa todo mundo tá fã Que ladrão, cê tá roubando a casa errada